Beleza? Olha, já vimos que o Santos, o pai dos gêmeos, vai até o seu mestre espírita pra confirmar aquela história lá da cabocla. E o mestre acaba confirmando. Ah, sim, é, pode ser, brigavam desde a barriga da mãe. Beleza. Agora, a gente tem que saber se os gêmeos realmente vão crescer assim, brigando conforme fica sugerido nessa ideia aí da cabocla, né? Enfim, então o que acontece é que os gêmeos, na infância, não apresentam propriamente assim ali no início, quando bebês, por exemplo, aquele tipo de comportamento tipo brigando por tudo. Na verdade, o Machado faz uma ironiazinha, porque ele vai contando, por exemplo, que os gêmeos mamavam muito, aí cada qual queria mamar mais do que o outro. Isso é uma ironia, na verdade. O que me prova que esses gêmeos estão disputando alguma coisa? Cada um mamava no seio da sua ama de leite e cada qual queria mamar mais do que o outro. Ah, são crianças com fome, poxa. Então, não me parece que a gente possa realmente levar a sério essa ideia da cabocla, tu sabes que isso aqui é Machado de Assis, e que ele tá ironizando as crendices, tá ironizando a superstição. Mas olha só, então vai passando o tempo sem maiores conflitos, a princípio, aí aparece lá um capítulo quando eles têm sete anos, começa a mostrar um pouco da personalidade dos dois, um mais agressivo, que é o... Paulo, e o outro mais dissimulado, que é o... Pedro, ok? E aí, vamos chegar ao episódio que eles tinham nove anos. Quando acabou vindo à tona uma situação que foi de uma criada chamada Mikelina, que havia roubado, furtado um objeto na casa. Aí o que acontece é que passaram-se anos e, enfim, ninguém nunca soube disso. O que aconteceu foi que os gêmeos, quando tinham sete anos, pegaram em flagrante a mulher roubando e, como gostavam dela, acabaram os dois fazendo silêncio a respeito disso e não falando nada pros pais. Passaram dois anos e a situação veio, né, acabou surgindo. E aí, então, os dois acabam, né, confessando que ocultaram o roubo da empregada porque gostavam dela. Só que aí, diante disso, de repente um chega e diz, ah, mas foi ele. Claro, são crianças de nove anos, né, e um acaba botando a culpa no outro. No momento em que o culpa o outro, ah, foi ele, ele que não falou porque não quis, ele que fez com que eu não falasse. E aí ficam os dois brigando por causa disso. E a mãe, que tinha verdadeiro pânico de que eles brigassem, ela imediatamente, quando os dois começam a esboçar uma discussão, ela vai pra cima dos dois e começa a abraçar e beijar os dois, dizendo, não briguem, não briguem, não briguem. E aí os gêmeos, percebendo essa situação, acabam, inclusive, ganhando coisas. Ah, não briguem, eu vou dar um doce pra vocês. Pronto. Ela tem pânico que eles briguem e já começa a interferir e abraçar os dois e beijar muito e dizer que vai dar coisas pra ele. Ah, não, vou te dar um docinho, meu filhinho, não briguem, não briguem. Só que aí depois, naquela mesma noite, né, o narrador, ele nos leva a pensar que os gêmeos, refletindo sobre o ocorrido, começam a pensar o quê? Que toda vez que nós brigamos, mamãe nos dá beijinhos e nos dá coisas. Então nós vamos brigar mais. Fica bem evidente que, no fundo, não tem nada a ver com destino, o que está acontecendo aqui, mas tem a ver com psicologia, né, que é justamente a ideia do Machado fazer uma análise psicológica e comportamental desses personagens, entendendo que eles recebem estímulos da mãe pra brigarem. Ainda que a mãe tenha a intenção de evitar as brigas, quando ela fica com medo que eles briguem, começa a premiá-los. Não, não briguem, a mamãe vai dar um docinho pra vocês. Pronto. A partir daí é mesmo que eles vão brigar. E é exatamente assim que acontece. Vai perceber então que depois eles começam a brigar por qualquer coisa, certo? E no íntimo, talvez eles acreditem que toda vez que brigam, acabam ganhando alguma coisa. Com isso, não é? Então eles seguem brigando a partir daí. Nós vamos observar depois um outro capítulo que nós já referimos na descrição dos gêmeos, que é quando eles vão numa loja de antiguidades e aí um escolhe uma tela de Robespierre. O outro escolhe um quadro de Luís XVI. Quem é que escolheu Robespierre? O revolucionário? Paulo. Muito bem. Quem é que escolheu Luís XVI? Pedro. Muito bom. Então, olha só. Agora, os dois então vão pra casa com as telas e começam a brigar por causa dos quadros. Porque um faz guampinha no quadrinho do outro e vice-versa. E aí eles começam a se engalfinhar e aí eles começam a se pegar de soco. Brigam, vão às vias de fato, se agridem. E é a partir disso que a gente vai percebendo então que a situação entre os gêmeos vai ficando cada vez mais grave. Os conflitos gerando desespero na mãe. Só que aí nós chegamos num determinado momento que é o seguinte. O narrador, ele afirma. Olha, a leitora já deve estar cansada de saber que os gêmeos brigam por qualquer coisa. Não é? A leitora já deve estar logo pensando. Quando é que vai começar a história de amor? Eu quero a história de amor. Não é? Isso disse a minha esposa quando viu essa aula. Ela falou, ó, eu quero saber da história de amor. E assim nós vamos ver agora se vai ou não vai acontecer a história de amor. Certo? Beijo pra patroa. Beijo, esposa. Gente boa, olha, vamos pro próximo vídeo. Eu vou explicar pra vocês porque esse capítulo que eu vou falar agora é um capítulo muito importante. Certo? Que é uma conversa do Machado com a leitora. Ok? E aí, fica pro próximo capítulo. Até mais! E aí, fica pro próximo vídeo.